Música 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 Nunca queria imaginar que na pousada que a gente ia ficar teria uma bateria meio de mata Música 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 Agora a gente tem que casar né Casar Eu e você nos conhecemos de verdade no campo missionário E quem diria que aquela conversa sentada no degrau do ônibus todo suado iria sair no casamento Música 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 Você é a resposta das minhas orações. Eu me lembro de... Há uns seis anos atrás, pregando para mulheres, eu tinha um sonho. Que o homem com quem eu casasse me reconhecesse como mulher de Proverbos 3. Eu amo você. Eu sempre fui muito perfeccionista na vida. Comigo, com as pessoas. Procurei ser perfeita e procurei pessoas perfeitas. Mas eu não consegui ser. Nem encontrei ninguém. Mas eu descobri com a vida que os perfeitos são aqueles que assumem quem são. Que não tem vergonha de dizer quem é. E segue sua vida. Aí eu encontrei você. Me assumi. E assumi te amar também. E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Isso é coisa da Paula Vamos lá Primeiramente eu quero confessar diante de ti E diante de todos que estão aqui presentes Que eu realmente nunca te pedi pra ver Eu preciso ser sincero Porque realmente você é infinitamente mais Sobre aquilo que eu pedi e pensei E um dia até sonhei Você sabe que o maior sonho da minha vida Não é ter casa, carro, dinheiro Nada dessas coisas superficiais e passageiras Meu maior sonho É ter uma família E servir ao Senhor por todos os dias E aquilo que não fez sentido no coração de ninguém Fez sentido no coração de Deus Tchau, tchau 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 O que era improvável se tornou uma realidade E fazer o que é assim que Deus quis E o que Deus fala é isso E o outro Porque o que Deus uniu ninguém separa Você me fez ver o quanto o Senhor me ama E o quanto Ele me abençoa Provérbios 31, versículo 10 Mulher virtuosa Quem a achará? Como é difícil encontrar uma boa esposa Ela vale mais do que pedras preciosas O Senhor abriu os meus olhos para ti E em você eu pude enxergar o seu valor Você vale mais do que o ouro e a prata Você é uma mulher honrada Segundo o coração de Deus Eu quero deixar bem claro aqui para todos Que eu sou completamente apaixonado por você Que todos os dias da minha vida Eu farei de tudo para te fazer feliz Para isso eu empenho a minha honra Diante de todos aqui Eu digo que prometo te amar Te respeitar Te cuidar Nos dias bons Ou nos dias também ruins Estarei firmado na rocha que é Cristo Entendendo que qualquer que seja a situação Ou vale os desafios que iremos encontrar O Senhor Deus sempre será o nosso pastor E eu me comprometo em me submeter A vontade de Jesus Cristo Que é o nosso Senhor Para governar a nossa casa Eu estarei contigo até que a morte não seca O Senhor Deus sempre será o nosso Senhor O Senhor Deus sempre será o nosso Senhor Em todos os tempos, todos os tempos, todos os tempos Eu vou ser o nosso Senhor E eu vou ser aqui quando o sol seca E eu vou ser aqui quando o sol seca O meu amor está todo para você Jesus, Igor, amou os seus discípulos Até o fim E é desta maneira, Paula e Igor Que vocês precisam se comportar Amando um ao outro Até que a morte o separe O cordão de três dobras não se rompe com facilidade O que Deus uniu Não separe o homem Quando vier o problema O que Deus uniu Não separe o homem Quando vier a riqueza Porque tem muita gente Quando vem a prosperidade E esquece de quem labutou lá atrás O que Deus uniu Não separe o homem Quando vier a doença O que Deus uniu Não separe o homem O tempo de saúde O que Deus uniu Não separe o homem O que Deus uniu 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 O que Deus uniu